Alô, alô, boa tarde, boa tarde, salve, salve. Estamos aqui de novo com essa voz estranha, mas enfim, é melhor do que ficar em casa. Vamos nessa com mais uma edição dos Donos da Bola. No programa de hoje a gente fala sobre o jogo Tô Cruzeiro hoje à noite contra o Fluminense Copa do Brasil, oitavas de final e o Atlético se preparando para encarar o Santos amanhã também pela competição. Então bora gente, mas antes eu tenho aqui cinco pares de ingressos para o jogo de hoje. Cruzeiro e Fluminense 7 e 15 da noite, jogo no Mineirão. Para concorrer a um par de ingressos basta enviar o seu nome completo para o nosso bandizap que está aqui embaixo, 997727663, manda para cá. No final dessa edição eu conto os nomes dos ganhadores. E aí vem aqui a tarde, no Alto da Raja, apanha, pega os seus ingressos direto para o estádio, porque o jogo é 7 e 15, 7 e 15. Portanto, não perca a oportunidade de participar e ir para o Mineirão por conta da 98 e também do Cruzeiro. Cruzeiro precisa vencer o Fluminense para avançar na Copa do Brasil sem precisar da disputa de pênaltis. Para o jogo, o técnico Mano Menezes pode repetir o time que empatou com o São Paulo fora de casa, pelos lados do Flu, o técnico Fernando Diniz ganhou problemas importantes com as lesões do zagueiro Matheus Ferraz e do atacante Oni Gonzalez. Pelos lados do Cruzeiro, o volante Ariel Cabral espera que o Cruzeiro faça valer o bom desempenho, principalmente nas duas últimas edições da Copa do Brasil. Vamos ouvir aí o que disse Ariel Cabral. Roda aí. A gente tem que entrar no campo sabendo que podemos dar o nosso melhor. Somos o bicampeão da Copa do Brasil, nos últimos anos a gente, o mata-mata, jogou muito bem. E tem que jogar com inteligência. Acho que isso vai fazer parte importantíssima do jogo e com muita calma também na hora de finalizar que a gente vai ter muitas ocasiões de gol. Ingressos por conta da Band, que lá na 98 também eu faço, sorteio, misturo e misturo tudo. E lá também eu chamo 98 de Band e vira um chapéu velho desgraçado. Mas vamos lá. O Ariel Cabral, falando aí, é importante que o Cruzeiro mantenha o bom desempenho das últimas edições, independentemente do que tenha acontecido nas últimas semanas. Uma coisa é a gente falar da questão dos bastidores do Cruzeiro, que estão em ebulição mesmo. Hoje mais uma bomba, né? Porque um dos conselheiros, inclusive, que estava na comissão, queria investigar toda essa situação dentro do clube. Foi preso hoje pela manhã, acusado de vazar documentos também, envolvendo outra investigação contra Andréia Neves, Aécio Neves e tal. Então, mais um problema envolvendo um conselheiro do clube também, que estava, que seria um dos conselheiros que participariam dessa comissão para apurar tudo isso que está acontecendo dentro do clube. Agora, dentro de campo, o Ariel Cabral fala de uma coisa que a gente repete aqui já há algum tempo e que, de fato, não há como você não destacar quando começam a acontecer os confrontos de mata-mata. Ninguém está dizendo aqui que, mesmo sem Matheus Ferraz e Ione Gonzalez, o Cruzeiro já está na próxima fase e também simplesmente porque ganhou, simplesmente não, efetivamente ganhou as duas últimas edições da Copa do Brasil. Não é só por isso que o Cruzeiro merece respeito nesse jogo, respeitou nesse jogo de logo mais. Não é só por isso. Não dá para a gente cobrar menos ou entender que o time teve uma queda e que isso não vai mudar, porque nós já assistimos, além dos títulos passados, o Cruzeiro muito bem na temporada. Obviamente que teve uma relação também com o período de campeonato estadual. Um período de campeonato estadual que eu nem levanto essa questão, porque no campeonato estadual, com o Atlético jogando com o time B, com C, o Atlético até ficou à frente do Cruzeiro. Mas nos jogos que também aconteceram dentro do mesmo período, o Cruzeiro chegou a não tomar gols, o Cruzeiro ficou um tempo sem perder jogos, né? Esse time esqueceu de jogar futebol. Dá para a gente, por mais que há um tempo, eu tenha dito aqui que não entendia que os problemas extracampo estariam relacionados com a queda de rendimento. Eu disse isso aqui um tempo e semana passada eu mudei o meu discurso. Eu falei, olha, é impossível você chegar num ambiente de trabalho, se deparar com pessoas que você desempenha o trabalho ali todos os dias e tal e saber que tudo isso, esse clima que até então estava muito tranquilo, não está mais. Isso tem uma relação, sim. Isso tem uma relação. Mas foi só por isso a queda de rendimento do Cruzeiro? Honestamente, acho que não. Honestamente, acho que não. Nós precisamos, agora aconteceu uma coisa no jogo aberto, que eu tenho me cuidado muito para não acontecer comigo aqui ou lá na Rádio 98, que é simplesmente desqualificar qualquer possibilidade de o time adversário. Estudar bem o Cruzeiro, do time adversário, eliminar ou tentar eliminar as ações do Cruzeiro e limitar as ações do Cruzeiro. Não dá para você desprezar isso. Onde eu quero chegar? Perdão. Eu quero chegar na seguinte questão. O Cruzeiro, quando enfrenta os adversários, e os adversários conseguem, pelo menos, limitar as ações do Cruzeiro, é importante também olharmos para o adversário e valorizarmos o que eles fazem. De estudar o Cruzeiro, de entender o jogo do Cruzeiro, de entender que o Cruzeiro, quando joga da maneira que o Mano coloca para jogar, assim como outros adversários, o Cruzeiro também, em algumas situações, é previsível. O adversário estuda, o adversário aplica isso em alguns jogos. E se aplicar de forma bem feita, se executar de forma bem executada, o Cruzeiro passa a ter limitações para, inclusive, vencer os seus jogos. E foi o que aconteceu nos jogos, principalmente contra o próprio Fluminense. Mas isso quer dizer que hoje o jogo do Fluminense vai entrar, que o Fluminense vai limitar as ações do Cruzeiro, e o Fluminense vai passar simplesmente porque o Cruzeiro vive um período ruim? Não, não vejo relação. Não vejo relação mesmo. Eu acho que não tem absolutamente nenhuma relação. O Cruzeiro precisa também entender o jogo do Fluminense e trabalhar em cima do que o Fluminense tem de melhor, mas que também não funcionou no final de semana. O Fluminense vem de derrota no Campeonato Brasileiro. Por que o Fluminense perdeu no final de semana? Ah, mas tinha desfalques e tal. Ok, mas por que perdeu no final de semana? O adversário também entendeu as ações e como é que o Fluminense jogava, limitou essas ações e venceu o jogo. O Cruzeiro poderia fazer a mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje. Então, nós temos que parar com esse negócio de que a oscilação para o alto ou para baixo acontece só aqui e de que o adversário não tem a menor relação com o desempenho do Cruzeiro na temporada. Os adversários também melhoram de desempenho. Os adversários também estudam o Cruzeiro, aplicam isso dentro de campo. E o Cruzeiro, por vezes, exatamente por ser um time que todo mundo já sabe como gosta de jogar, por vezes o jogo não encaixa. Não acontece. Não é uma forma simplória, rasa, de explicar essa queda de rendimento do Cruzeiro. Mas o adversário também está muito ligado no que acontece com o Cruzeiro. Está muito ligado e tenta eliminar as ações. Isso tem funcionado para os adversários contra o Cruzeiro. Tomara que essa noite a coisa se inverta. Tomara que o Cruzeiro consiga eliminar um time que também joga do mesmo jeito e não abre mão do jeito que joga, que é o Fluminense. E tomara que estejamos aqui amanhã falando de uma classificação do Cruzeiro. Pessoal, sabe aquele contrato que você não assinou? Aliás, que você assinou e não leu. Você comprou um carro e parece que está pagando dois, porque quando você financiou, deu a entrada, e aí você multiplicou o valor de cada parcela pelo número de parcelas, você entende, e você precisa fazer uma revisão desse financiamento, porque você entende que está pagando dois carros, mas você comprou só um. Você tinha uma dívida bancária, e aí você pegou essa dívida, e essa dívida dobrou, porque você financiou uma dívida, por exemplo, do cartão de crédito, você devia 10 mil, financiou e ela foi para 20. Você gastou no cheque especial, você entrou no cheque especial e gastou 5, financiou a dívida e ela foi para 10. Juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. Existe alguém que vai fazer uma revisão no seu contrato, fazendo uma revisão e entendendo que você está pagando juros abusivos, você pode receber de volta até 80% do que você está pagando de forma indevida. E receber imediatamente. Então, é o seguinte, dê um basta nos juros abusivos, não devolva seu carro ou moto para o banco, peça uma revisão nos telefones que estão na sua tela, nossos atendentes estão aguardando o seu contato. 2559-8877-99695-3077. Chame já, faça uma revisão e receba de volta o que você pagou ou está pagando de forma indevida. Chame agora que é bom demais. Rápido intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o Atlético encerrando a preparação, embarcando hoje para São Paulo, onde enfrenta o Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois do empate, sem gols em Belo Horizonte, o Galo precisa vencer o Peixe para se classificar sem a disputa de penais. E eu estou achando, eu estou achando que isso vai acabar indo para a disputa de pênaltis. O Meia Elias falou sobre como deve ser a postura do Atlético contra o Santos lá na capital paulista. Veja aí. Para passar, a gente tem que vencer, como você falou, ou para uma disputa de pênaltis. Só que a gente vai lá para buscar uma vitória, para jogar de igual para igual, independente se eles estão jogando em casa ou não. Acho que o Atlético tem que se impor. Claro, vai ter que respeitar o Santos. A gente respeita marcando forte. Quando tiver que marcar bloco baixo, a gente vai marcar. Quando tiver que subir a pressão, a gente vai subir. Mas o mais importante é o que a gente vai fazer com a bola. Acho que isso é o mais importante. Tem que ter personalidade para poder passar, para poder classificar. Tem que jogar bem, como a gente jogou contra o CSA. Não dá para comparar o CSA com o Santos em nenhum aspecto, Elias. Eu entendo o que você está dizendo, se referindo à forma que o Atlético jogou contra o CSA. Jogando da forma que jogou contra o CSA, contra o Santos, a possibilidade de voltar com a classificação é maior. Porque o Santos, por mais que tenha entrado o trabalho do Sampaoli, desde o início da temporada, por mais que isso tenha acontecido, o Santos também tem suas limitações. O Santos tem bons jogadores, o Santos tem um grande treinador. Mas a verdade é que, se jogar contra o CSA, a possibilidade é muito grande, sim. Você tem razão. Aí eu estou de acordo. Até demorei um minutinho para entender o que você tinha dito. E foi tão fácil de ser entendido, mas a culpa é minha, não é sua, Elias. Mas eu estou acreditando que o Atlético, essa vitória para cima, exatamente, do CSA no final de semana, gera um ambiente muito positivo dentro do grupo. Obviamente que nós temos as fontes de jogadores que nos passam algumas informações. E um jogador me passou, inclusive ontem, que o ambiente é o melhor possível. Mas isso é garantia de classificação contra o Santos? Obviamente que não. Nós estamos falando de um ambiente que vem mudando porque o time vem respondendo bem ao que o Rodrigo Santana vem colocando. Notem, o time é mais organizado quando você começa a entender que os problemas que ocorriam antes desse período que o Atlético está vivendo ocorriam em setores em que você pensava um jogador de cada setor e criticava. O Vitor vinha mal. E o Vitor tem... Aí é um treinamento à parte com o preparador dele. Mas as críticas podem ter feito, eu não sei se de fato fizeram, com que o trabalho dele, com o preparador dele, fosse acelerado. E o Vitor tem feito boas atuações. O Igor Rabelo vinha errando exaustivamente, vinha errando demais e sendo muito criticado. E o que aconteceu? O trabalho do Igor Rabelo ganhou em qualidade. O Fábio Santos era um jogador que vinha sendo criticado sistematicamente também pelo torcedor. E o Fábio Santos melhorou consideravelmente. O Guga teve um crescimento e na saída do Guga, o Patrick começou a jogar muito bem. Automaticamente, o trabalho desse cara que acabou de falar, que é o Elias, que eu acho um bom jogador, o Elias também melhorou muito. Então, nós estamos pegando um jogador de cada posição. As laterais do Atlético, desculpa, eram problemas, mas parece que esses problemas estão sendo sanados. Eu não vou dizer que está tudo pronto, porque não está. O time ainda não encaixou 100%. Então, o Atlético, no Brasileiro, por exemplo, faz uma boa campanha com um time que ainda não encaixou na Copa do Brasil. É a questão do mata-mata. Você teve um jogo, porque não foi ruim contra o Santos aqui, mas você não conseguiu vencer. Então, é algo absolutamente normal. Você não conseguiu passar pelo Santos lá, paciência. O importante é que o trabalho vem melhorando consideravelmente. Eu não estou aqui passando pano para o Rodrigo Santana, passando pano para o Atlético. É apenas o reconhecimento de que esses jogadores que eram criticados, o futebol desses caras melhorou. Aí, eu ainda tenho... Depois que eu saí do Elias, eu vou para o Xará. O Xará era um cara que não estava jogando bem. E daqui a pouco, o futebol do Xará, com a chegada do Rodrigo Santana, melhorou consideravelmente. Ele passou a ser titular absoluto. A torcida que, outrora, pedia o Giovani como titular, agora não abre mão do Xará como titular. Então, vamos lá. Seu goleiro melhora. Seu zagueiro, Igor Rabelo, que veio com toda a pompa e circunstância de ser, de fato, um zagueiro acima da média, está muito bem. Suas laterais estão ganhando consistência. Você tem ali o Elias que melhorou. Você tem o Xará que voltou a jogar bem. Hoje você tem o Ricardo Oliveira que está sendo criticado, mas o Alejandro vem entrando e também jogando bem. Então, aí está parte daquilo que o Rodrigo Santana vem fazendo no Atlético. Hoje o time ganhou em consistência, o time está jogando de uma forma mais organizada, mas isso é suficiente para passar pelo Santos? Não sei. Não posso saber. Eu acho que o Atlético tem bola para chegar lá, ganhar o jogo e voltar com a classificação. Mas eu acho que esse jogo do Atlético está com muita cara de ser decidido nos penais. Então, depois desse jogo, pelo Brasileirão também ele tem o Santos, só que aí pelo Brasileirão, esse jogo acontece na Vila Belmiro, acontecerá na Vila Belmiro. Então, o Atlético tem muita condição de chegar lá e trazer essa classificação por todas essas questões ditas aqui, mesmo entendendo que o adversário comandado pelo Sampaoli, o Sampaoli fez um trabalho impecável no Chile e um trabalho abaixo da crítica da seleção argentina, que foi meio que, vem sendo meio que de uns tempos para cá, uma máquina de morrer treinadores. Então, ali na Copa do Mundo, diante de tudo que aconteceu com a seleção argentina e com o Sampaoli, eu mesmo cheguei aqui, critiquei, falei, pô, será que o Sampaoli é tudo isso mesmo? Mas é, ele fez o que fez com a seleção chilena e não é à toa que isso acontece. Então, o trabalho dele entrou no Santos, o Santos faz uma temporada interessante, não tem... Tem lá o Rodrigo, que é a principal referência, que é o jogador mais badalado hoje do elenco do Santos, que é o Rodrigo. Tem outras peças que foram ganhando muito a muito com rendimento ou ganhando rendimento ao longo da temporada. O time cresceu, o time melhorou, o time tem uma cara. Mas, honestamente, eu não descarto essa classificação do Atlético, não. Perdão, mais uma vez, mas é impossível não tossir. Acho que esse jogo do Atlético será decidido nos penais. É achismo puro, é aposta, é essa brincadeira que eu faço aqui sempre no final de cada programa. Deixa eu falar aqui sobre os ganhadores de pares de ingressos para Cruzeiro e Fluminense logo mais. Fabrício Penido Marques, Camila Custódio Lima, Wilker Vinícius Martins, Davidson Pereira Peçanha e Nairta Gusmão dos Santos. Todos, então, passando aqui. Nossa produção vai entrar em contato, nossa produção pegando aqui, entregando aqui os ingressos e todo mundo direto para o estádio. Só um detalhe que eu esqueci de falar quando falei do Cruzeiro, o Egídio está fora do jogo, ok? Egídio não vai para o jogo logo mais, Dodô vai para a lateral esquerda. Cruzeiro, tomara que o Cruzeiro passe pelo Fluminense, que será um adversário duríssimo. Mas amanhã, acredito que nós...